Oi! Saudades! Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? É, a correria tem sido muito grande, muito. Maria Valtorta tá me consumindo até as entranhas, até acertar tudo. Não é fácil. Faz, refaz e refaz e refaz milhares de vezes, tentando chegar na perfeição. Não é fácil. Gente, eu sei o valor da obra, então não dá pra brincar. Não dá pra fazer mais ou menos. Então, minha gente, eu tô com uma mensagem aqui. O título é muito sugestivo. Santos, hoje! Com esse nosso bambino, Carlo Acutes. É, meu Deus! Que gracinha! Eu tô apaixonada por ele. Eu já rapteio, como meu padrinho de missão, uma belezinha. Que exemplo pra essa garotada, assim, parâmetros e exemplos bons. Que jovem, mais lindo, mais santo, puro! Amor! Que maravilha! Enfim, e Jesus, então, hoje caiu essa mensagem. Achei lindo! Caminhas de maneira prudente, evitando riscos maiores que possam te prejudicar. Claro! Quantos perigos haveriais de passar se não estivesses numa atitude de reclusão e oração? Filha, os perigos rondam, espreitam e aguardam um momento de distração para atacar-te. Perceba como és feliz quando não estás pensando em tua vida e preocupada com coisas do futuro. Perceba como és feliz, perceba como és mais serena estando conosco. Completamente serena, completamente diferente. Teu semblante é outro quando nos tem em comunhão. Teu doce coração apenas deseja paz e amor. O que é mais que eu posso querer? E não és a única. A humanidade inteira busca a mesma coisa. Paz e amor. Seja no Oriente, no Ocidente, onde for. O sentimento é o mesmo e ocupa o coração de todo mundo. Não achas coincidência? Com tamanhas distâncias culturais, o certo seria que houvesse divergências quanto ao âmago das pessoas. E não existe. O que a humanidade pede desesperadamente não se encontra neste mundo. É o pedaço que ficou faltando e que está com Deus Pai, Criador do Universo. É um pedaço de nós que ficou lá no céu. Não seria justo que uns tivessem suas almas satisfeitas e outros não. Aquele lado de lado, o Universo, está todo mundo feliz. Por exemplo, na Irlanda ou na Bélgica, que tudo é tranquilo. Todos são ricos, não têm pobreza. Perguntas que são felizes. São os que mais se suicidam. Perdem no sentido da vida, de desafio, de buscar. Os bens materiais estão na mão, mas falta. E acabam se matando. Jovens sem planos para o futuro. Está tudo na mão. O governo dá tudo. Olha que disparate. Então, não seria justo se uns tivessem suas almas satisfeitas e outros não. Todos buscam encontrar o pedaço que lhes falta. Todos. Na Irlanda, na Suécia, na Dinamarca, todos os lugares ricos e todos os lugares ricos e todo mundo existe pobreza. Mas tem um pedaço faltando. O problema é que muitas vezes os preenchem com drogas, com fama, álcool, dinheiro, sexo e poder. Veja a Brasília, um comendo o outro. Viram dependentes dessas fórmulas que anestesiam a verdadeira. E sem elas não conseguiriam viver. Essas fórmulas absurdas, terrenas, precárias, primitivas. Querida flor. Querida flor, livrar-se de tudo e viver sem nada que engane ou que disfarce a real busca pode ser heróico. Nós gostamos de heróis, de valentes, dos que se atrevem em tornar-se diferentes. Dos que buscam a pureza, a transparência e a luz. Ser iluminado é ter encontrado o que todos buscam de modo pessoal e silencioso. Encontrar o divino na alma. A perfeição, o amor, sem medidas. O bem maior. Isso é paz. Isso é amor verdadeiro. E para isso não é preciso nenhuma coisa comprável. Nenhum ser vivente, nenhum ser neste planeta pode te trazer isso. Ninguém. E nada que se possa obter com conhecimentos. Paz e amor se ganha aos poucos e só depende da coragem de se virar as costas. A tudo o que tentam passar como verdade neste mundo falso da matéria. Vacina. Tentam passar como verdade. Querida, os santos de ontem vinham de conventos isolados, Onde conseguir atingir a santidade era um passo a mais em suas vidas. Não tinha como pecar, né? Não tinha distração, não tinha... Era uma trilha. Opa! Porém, ser santo hoje requer um gigantesco esforço, Uma vez que o cotidiano é entulhado de coisas e apegos que dificultam o caminhar. Não é para muitos. Não é para muitos. Carlo Ascute conseguiu. A Curtis conseguiu. Viveu no mesmo mundo que muitos jovens. Requer, entre outras coisas, voar acima do terreno. Ele conseguiu. Ele desejou outras coisas. Conhecer a Deus. E olha que ele mexia com internet, né? Ele podia ter entrado nesse mundo virtual aí, corrompido, e se perder. Não. Ele preservou a pureza. Morreu virgem. A única mulher da vida dele foi Maria. Olha que graça. Voar acima do terreno, saltando obstáculos, atingindo o adivino. É dar um pulinho. Filha, estamos te proporcionando isso. Retiramos-te do meio perigoso, te isolamos, para que não enfrente tudo. Tantos perigos. Por que eu vivo isolada? Para me poupar. Mas precisamos de tua atenção completa, para que possamos manter toda a comunicação necessária. Não é só ficar dentro de casa e ligar a rede globo. Não. A conexão tem que estar... Não é que eu faço assim? Tem que estar ligada. Não na rede globo. Está certa em acreditar que muitos serão os dias de reclusão. Isso em 2001, Jesus já falava. Muitos serão os meses. E anos. Mas Jesus não falava isso. Muitos serão os dias. Serão os meses. E jamais ele falou anos. Nada se realiza da noite para o dia. Numa obra que ficará para gerações. Pontos de interrogação. Pontos de interrogação. O quê? Como? Em 2001. Obra que ficará para gerações. Não tenhas pressa. E eu com muita pressa. Eu queria uma carteira assinada dizendo eu trabalho para Cristo. Para o reino de Deus. Eu queria ter certeza de estar trabalhando para Deus. Segue ciente de que fazes um trabalho importantíssimo. Como? Para quem? Quando? Queira estar sempre em graça. Não te mistures. Saiba ser dócil e obediente. Jesus. Muito bem. Quando que eu poderia imaginar? Eu escrevia tudo isso. Mas não tinha consciência de nada. Nada. Tens razão quando achas que vai... Vão ser muitos dias. Ou meses. 2001. E estamos aqui. Eu creio que ainda tem muito chão. Tem muito chão. Por isso, minha gente. Nada de ansiedade. Nada de... Ah, eu quero para amanhã. Não. Os planos de Deus não é para amanhã. Não é assim. Não. Não é assim. Tem todo... Um... Um... Meio de campo que tem que passar. Para começar... Para começar... Para começar... Ficar no jeito. Então, sem desespero. Vamos aceitando as limitações. E o tempo necessário de amadurecimento. De aprofundamento. De aprofundamento. Acreditar que planar na superfície, assim... Igual prancha de isopor. Tá bom? Nas águas de Deus. Não. Deus quer que você largue a prancha e mergulhe fundo. Com ou sem equipamento. No fôlego. No fôlego. Vai. Vai indo. Até onde ele te levar. São maravilhas que a gente acaba descobrindo. Né? Um outro mundo. O mundo marítimo, por exemplo. É um mundo extraordinário. Que poucos conhecem. Pouquíssimos. Pouquíssimos. Eu tive o privilégio de conhecer. Meu pai era pescador submarino. Fazia pesca por paixão. Paixão. Desafiava, assim... Os pulmões. A toda prova. Não tinha equipamento. Mas... É tal negócio. Nem todo mundo tem a coragem, né? De desafios. Então, vamos ficar felizes que Deus aguardou a gente surgir e na esperança de que a gente continue a nossa comunicação. Desapego dos entulhos. Né? Desapego dos entulhos. E atingir a santidade como Carlo. Bambino Carlo. Garotada. Bambino Carlo. Põe na mente. Ele conseguiu, gente. Ele conseguiu. Jovemzinho. Jovenzinho. Com todas as distrações e todas os... Perigos. Beijo a todos. Até a próxima. Tchau!